Olá, para você, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Agrotalk. Eu sou Angela Ruiz, jornalista, podcaster formada na Exalc USP e você está sintonizado aqui comigo ao podcast Agrotalk. Quero lembrar você, produtor e produtora rural, que está sintonizado com a gente, que todas as notícias e informações sobre o clima na sua região, você encontra no www.agroclima.climatempo.com.br. Não deixe também de aproveitar e faça sua inscrição, porque no dia 25 de julho a Climatempo irá realizar o encontro nacional aplicado às mudanças climáticas para o setor do agro e de energia no Brasil. Nós vamos unir os dois setores tão importantes no país que sofrem os impactos do clima, mas que possuem diretrizes e caminhos em comum para o futuro mais verde e sustentável. Bem, no episódio do podcast de hoje, meu convidado é Luiz Felipe Nastari, diretor de comunicação e eventos da Data Agro. Ele é economista formado pela FAAP e, é claro, hoje a gente vai bater um papo aqui em torno desse maior evento de agrobusiness que vai acontecer em São Paulo, é o Festival GAF e você, é claro, não pode ficar de fora deste importante evento. Luiz, seja bem-vindo aqui ao Agrotalk. Obrigado, Ângela, obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui com vocês. Luiz, para a gente esquentar aqui nosso bate-papo, eu quero saber se você, como eu, está tão ansioso para que esse festival chegue logo, esse dia chegue logo para a gente encontrar assim, milhares de pessoas em torno desse tema tão importante hoje no país, que é o agronegócio brasileiro. Verdade, Ângela, sabe que fazer esse evento está sendo uma oportunidade incrível para a Data Agro e para a minha vida, né, em particular, que, sem dúvida, vai ser um grande marco de virada de chave aqui para nós e para o agro como um todo, porque a gente está propondo aqui com esse festival. Ô Luiz, eu lembro, né, que vocês começaram esse fórum falando um pouco sobre tudo que acontece no agronegócio brasileiro lá atrás, em 2012, e eu queria que você contasse para nós, de lá para cá, o que mudou e como que foi o start para vocês conceberem agora em 2024 e ampliarem, né, esse fórum para um festival de cultura agro, o maior do mundo, né, a que vai acontecer aqui em São Paulo, no Allianz Parque. Ângela, bem lembrado, o festival é uma evolução de um fórum que acontece desde 2012, né, e que vem acontecendo a cada dois anos, então 2012, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. O fórum, quando a gente teve a primeira ideia de organizar esse evento, nós vimos que tinha uma oportunidade para trazer representantes de toda a cadeia do agro e representantes dos setores público e privado, academia, ONGs, um ambiente independente, neutro, para discussões de estratégias ligadas ao agro a nível Brasil e internacional. Muito com o que o World Economic Forum faz para a economia, a gente viu a necessidade de ter um ambiente isento para esse tipo de discussão. Então, desde a primeira edição, a gente sempre trouxe representantes de diferentes níveis, né, com diferentes pontos de vista, onde, nesse espaço, a gente conseguiu e consegue criar discussões que sejam em prol da agricultura, em prol do agronegócio, da pecuária e também em prol da sociedade como um todo, né, porque quando se trata de agro, o agro, ele vai além, né, dos produtores, das empresas que se relacionam com produtores e fazem parte desse grande ecossistema. No fundo, a população como um todo tem que saber o que acontece dentro da agricultura, né, e o propósito principal do fórum é exatamente esse, a gente dá dispersão de tudo que está sendo debatido ali dentro e criar consensos em cima desses temas que são abordados. Então, a gente fala que a gente fura a bolha, né, Ângelo? Então, a ideia do fórum é exatamente essa, a gente parar de falar para convertidos, parar de falar só para o nosso mundo que já conhece, já sabe que é tecnificado e começar a transmitir essas mensagens para a população como um todo. Para vocês terem uma ideia de números, né, a primeira edição a gente fez para 200 pessoas, onde já nessa primeira edição a gente trouxe grandes líderes internacionais como o Algor, para falar de clima, né, na primeira edição, aproveitando aqui a nossa parceria com a Climatempo, já comentando, né, que esse é o assunto de mudanças climáticas, é super presente, impacta o mundo inteiro, né, trouxemos, por exemplo, representantes e ministros do mundo todo, presidente do Greenpeace, presidente do WWF, presidente do Brasil, enfim, é nesse espaço independente que a gente promove essas discussões. Na última edição, para vocês terem uma ideia, é, que foi em 2022, nós recebemos 13 ministros de agricultura de diferentes países, veio o presidente da república aqui no Brasil, foram 62 países que vieram presencialmente no evento para participar dos debates, um evento só para convidados, o fórum tem essa característica só para convidados, o que faz com que a gente consiga convidar as pessoas que, de fato, contribuem nas discussões ali, né, mas ele, por outro lado, é transmitido de forma gratuita para quem quiser assistir, então, e quem está fora desse espaço do fórum, né, não presencialmente, e que estiver assistindo online, consegue interagir, mandar perguntas, enfim, então, é, apesar de ser só para convidados, todo mundo consegue participar. Bacana. O Luiz, você falou, pontuou algo super importante, porque é o seguinte, é, essa semana eu estive viajando por algumas cidades aqui do interior de São Paulo e todo mundo comentando, perguntando para mim sobre esse festival, e eu cheguei até a comentar para eles, né, fazendo uma analogia a respeito do que você disse, com essa presença de pessoas do mundo todo, que seria, como se fosse, representaria uma Olimpíada dentro do Allianz Parque, onde a gente consegue trazer pessoas de vários locais do mundo para conhecer um pouco sobre a agricultura brasileira, e como sim a gente precisa falar da agricultura brasileira, para quem não conhece o agro brasileiro definitivamente. O urbano ainda se adapta muito ao que o agro produz lá no campo, né, então, essa união da gente aproximar quem está na área urbana da cidade, com um fórum de discussões, uma feira de negócios que vai congregar esse festival, e é claro, diversas e diferentes atrações, incluindo aí grandes nomes da música brasileira e da gastronomia, a gente destaca aqui como a gente consegue aproximar esse campo dessa cidade, não só pelo conhecimento, mas também por várias nuances, né, aonde se está desde a produção de alimento, e também está na música, está não só no conhecimento, mas também no relacionamento entre as pessoas, umas e as das outras dentro desse festival. Então, é super importante, sim, destacar isso, que a gente precisa cada vez mais mostrar para o urbano quem que é esse agro que produz o alimento que chega na mesa desse consumidor. Eu queria destacar aqui, porque a realização da data agro, né, na frente desse evento é super importante, porque vocês são uma consultoria muito prestigiada no mercado e também conhecida internacionalmente, e reunir 25 mil pessoas em dois dias dentro de um estádio tão grande como o Allianz Parque, é um desafio enorme, né, ter ali em diferentes ambientes uma conjuntura de expositores, preparar conteúdo para esses visitantes que vão estar lá para consumir também informação, conhecimento. Como que foi agregar os apoiadores junto a vocês? Como que foi esse trabalho, né, de desenhar esse festival tão grande? Perfeito, Angela. A grande virada de chave de sair do fórum e transformar o F do fórum para o F de festival, né, foi exatamente essa proposta de criar mais pontos de contato com a população, né, como um todo. Então, depois que a gente terminou a última edição, foi incrível, né, batemos recordes de todos os números, de participantes, de divulgação, de conseguimos trazer todos os speakers internacionais que a gente gostaria de trazer e nacionais, foi a melhor edição que a gente já organizou até então. Mas, ainda assim, a gente ficou com o sentimento que a gente ainda estava acessando pouco o centro urbano, né, e a gente ainda tinha esse gap, né, de mensagens, de construção de imagem, de construção de um discurso correto, né, sobre o que vinha fazendo. E foi exatamente esse o grande motivo da gente tomar a decisão de transformar o Globo Agribusiness Fórum em Globo Agribusiness Festival e, além, e aí agregar ao fórum outros três pilares, que foram esses que você comentou, que são os pilares de feira, né, que toda a parte de feira de relacionamento comercial, né, feira de negócios. Vamos ter uma feira com produtores artesanais, são 70 produtores artesanais que vão estar expondo seus produtos, como queijo, vinho, azeite, circutaria, enfim, todos esses produtos que são ligados a essa agricultura. O terceiro pilar, então, fórum, feira, o terceiro é a gastronomia, é o F de Food, né, Então, a gente, através de uma pesquisa que saiu da Associação Brasileira de Marketing Rural sobre a percepção do brasileiro em relação à agricultura, um dos elementos ali, dos resultados, diz que o único momento em que a população como um todo tem essa conexão com o agro é através da comida, né, que eles se dão conta ali nas refeições que alguém produziu aquilo ali para eles comerem. E é esse pilar da comida que é onde a gente cria esse ponto de partida, esse primeiro ponto de contato para mostrar que aquela comida que eles estão se alimentando ali, alguém produziu, de que forma, em que momento, e aí a gente começa a educar, a trazer essa educação, trazer esse entendimento do agro como um todo através do alimento. Então, nesse pilar, por exemplo, dentro do festival, nós vamos ter aulas de churrasco com grandes assadores aí renomados, como o Paulo Alabaque, o Bolinha. Eu conversei com a Paula, ela falou que ela está bem entusiasmada, que ela vai dar uma aula de costela fenomenal, viu? Vai, não, vai ter aula de costela, vai ter aula de vaguio, vai ter aula de miúdos, hambúrguer, choripã, vai ser muito bacana. Então, esse pilar da comida, ele traz essa relação do alimento. E o quarto pilar, que é o quarto F do GAF, é o de fã, de música e entretenimento. Então, de novo, criando mais um ponto de contato com a população como um todo, trazendo essa cultura agro através da música, entretenimento para quem está nos assistindo ali. Então, é através desse pilar que a gente conta aí com a presença de grandes músicos, e a gente tem dois palcos nesse pilar. Tem um palco que se chama Palco Sementes, apoiado aí pela Chevrolet. E nesse Palco Sementes a gente traz músicos, artistas independentes, que vão além do sertanejo. Então, mostrar que o agro não é só sertanejo, é rock, é pop, é MPB, é jazz. E ali nesse palco a gente constrói essa mensagem também. E o segundo palco, que é o palco global, onde a gente recebe os grandes artistas sertanejos, que na primeira noite temos aí confirmados o show de abertura com a Paula Matos, e na sequência Chitãozinho e Chororó, na primeira noite do dia 27. E na segunda noite temos a presença do Fidu Minjeca, que fala com o público mais jovem, e também a dupla do Jorge e Matheus. E é assim que a gente também consegue criar, fazer com que a mensagem do GAF espalhe aí para o público maior, e que a gente consiga mostrar esse entendimento que a gente constrói desde lá do fórum, da feira, da gastronomia e assim, então, na música. Ou seja, só para lembrar aqui, para todos que estão nos acompanhando, que é um festival onde você encontra não só a área de alimentação e de cursos, nessa área de gastronomia também, mas, é claro, vai ter entretenimento e vai ter muita informação, muito conhecimento. E eu quero chamar a atenção aqui, a gente vai falar um pouquinho do fórum, dos temas que o fórum vai tratar, mas algo que me chamou bastante a atenção no momento que a gente vive hoje é essa questão das finanças, né, Luiz? Hoje, as finanças para o produtor rural e também para quem está na cidade é algo que pesa muito e olha para o bolso desse consumidor. Então, o festival, eu vi que ele vai ter um pavilhão de Agitex e de finanças, né? O que esse pavilhão vai trazer para esse público que vai estar circulando por lá? Quais são as informações? Quem são as empresas que vão estar por lá mostrando o que há de inovação para melhorar a produtividade e acelerar esse setor aí no que diz respeito a finanças? Ângela, ali na parte da feira ela é dividida em alguns pavilhões. Tem o pavilhão de finanças, tem o pavilhão das Agitex, né, das startups do agro e tem o pavilhão dos produtores artesanais, né? No pavilhão de finanças, e finanças não é um tema que está só no pavilhão, ele vai estar sendo abordado também nas palestras da arena, ali do festival, onde a gente vai trazer soluções e aproximar pequenos, médios e grandes produtores nesse entendimento de oportunidades de como eles conseguem acessar recursos, como que se organizam financeiramente na questão de gestão dos seus recursos e assim por diante. Acesso, né, a novas fontes de financiamento e quais que existem disponíveis no mercado. Então, no âmbito das palestras, a gente vai ter aí palestras sobre finanças, sobre fiagros, sobre diferentes fontes de financiamento. E aí mostrar como que isso é mais fácil do que muita gente imagina. E no pavilhão é onde a gente materializa com as soluções e com os serviços que são prestados ali dentro. Eu imagino que toda a equipe de especialistas da Data Agro vão estar lá também para subsidiar, né, todo mundo com essas informações também, né? Com certeza. A Data Agro, para quem não conhece, né, a Data Agro é uma das principais empresas de consultoria agrícola do Brasil e do mundo. É composta por técnicos, engenheiros agrícolas, engenheiros ambientais, engenheiros industriais, economistas, administradores de empresa, engenheiros, que no fundo a gente fala que nós somos um bando de nerd que fica atrás de informação em tempo real e trazendo, e fazendo análise sobre o mercado. Dentro do grupo da Data Agro são 12 unidades de negócios e eu sou responsável por uma dessas 12 unidades, que é o Departamento de Comunicação e Eventos, mas as outras 11 unidades são voltadas para essa inteligência de mercado. Então, com certeza, vai estar todo o time lá dando suporte e atendendo e contribuindo com discussões técnicas, estratégicas e atuais sobre o que a gente vem acompanhando. Ô Luiz, em matéria de números agora, o que vocês estão prevendo sobre conteúdo disponibilizado durante o evento? Olha, no Pilar do Fórum, é muito importante vocês entenderem isso. O Pilar do Fórum, ele é composto por três palcos. Tem o palco que fica no Parque Mirante, que esse é só para convidados, e tem os outros dois palcos que fazem parte do festival como um todo, que quem compra o ingresso para o festival acessa esse conteúdo desses dois palcos, que é o palco Raízes e o palco Futuro Fértil. Ao todo, são mais de 130 palestrantes, brasileiros e internacionais, que vão estar discutindo essas questões estratégicas. Enfim, a gente está com representantes de altíssimo nível. Por exemplo, quem vem para o evento, nós temos o comissário de agricultura da Comissão Europeia, que é o Janus, ele representa todos os ministros de agricultura de todos os países da União Europeia, ele vai falar muito sobre essa relação de mercado geopolítico. Nós estamos trazendo também a Gro Brundtland, que é uma das grandes embaixadoras de assuntos ligados ao clima, à sustentabilidade, ela foi primeira ministra da Noruega. A Graça Machel Mandela, que é uma grande ativista política e feminista, então a gente vai falar muito desse papel das mulheres através dela. Ela foi esposa do Samoa Machel e do Nelson Mandela. Estamos contando também com a presença do Paragicana. O Paragicana nada mais é do que o advisor político do Obama, então é um cara em faixa preta que vai falar muito sobre essas relações políticas também. O Marcelo Gleiser, que é o físico Marcelo, ele vai falar sobre o futuro da humanidade, então aí já criando essa percepção essa relação das pessoas e criando essa conexão com o agro, com o clima, com o que de fato a gente está fazendo aqui. Então, além do conteúdo técnico, de mercado, de análises, de oferta e demanda, novas tecnologias, financiamento, políticas públicas, a gente vai ter esse outro olhar também, mais amplo, onde as pessoas vão conseguir ter essa visão mais aberta com esses palestrantes internacionais. Enfim, a gente conta aí com a presença do Guilherme Benchmol, que é da XP, que é o presidente da XP, representante maior da XP, e o fundador. A gente conta com a presença de painéis de mulheres, inclusive esse é um dos painéis, esse pilar de mulheres e diversidade de gênero, ele está presente em todas as verticais do GAF, então a gente está tendo um cuidado enorme e tendo uma assessoria, um núcleo de diversidade de gênero aqui dentro do GAF, só para tratar desses assuntos, do cuidado da mensagem, do cuidado da seleção das pessoas para participarem das discussões, da feira de negócios, da parte de exposição como um todo, inclusive nas aulas, e esse é um pilar que vai estar muito próximo também, presente, e a gente quer cada vez mais levantar essa bandeira. Enfim, vai ser uma discussão incrível, os painéis começam das 8 horas da manhã e vão até as 6 da tarde. A gente vai falar de marketing, a gente vai falar desse rebranding do agro, que é um dos temas importantíssimos que precisam ser abordados, junto com essa parceria com a Associação Brasileira de Marketing Rural. Eles estão trazendo os maiores especialistas de marketing que são de agro e são fora do agro para falar desses assuntos, de como o agro tem que se posicionar, qual que é a forma correta, e a gente conseguir construir uma mensagem para que as pessoas entendam de fato o que a gente vem fazendo. É o famoso agro-consciente que o Tejom tanto fala. O Tejom, inclusive, vai ser um dos palestrantes, viu, Ângela? Ele vai estar lá conosco. É verdade, exatamente. É exatamente isso. Eu queria também lembrar aqui para todos que nós, como Climatempo aqui, estaremos junto com vocês lá nesse evento. nós temos o Caio Souza, que é o nosso Head de Agronegócios, e junto com o pessoal da Metos Brasil, que vai também acompanhar a gente lá, estaremos com uma estação meteorológica lá, conectada dentro do Allianz Parque, para mostrar para esses visitantes do evento como é feito o monitoramento e prevenção de riscos, não só no campo, mas também nas grandes cidades. O Caio Souza, que é o nosso Head de Agro, vai levar a informação para dentro desses painéis. A gente vai estar no primeiro painel, que é o 11B, que vai tratar dos desafios e oportunidades das mudanças climáticas. e, no dia 28, o Caio também vai ministrar uma palestra que se chama Os Impactos das Mudanças Climáticas e Como Mitigar os Eventos Extremos. Esse tema, Luiz, tão importante hoje, depois do que a gente observou dessa catástrofe climática no Rio Grande do Sul, trazer um pouco dessa orientação, dessa informação, como nós, como cidadãos, como uma comunidade, a gente pode mitigar esses eventos extremos de clima. É um momento muito importante a gente tratar desse assunto e não poderia ficar de fora do fórum, dentro do festival, a gente tratar desse assunto. Então, a gente está bem contente e muito entusiasmado que a gente possa levar essa orientação para todos os visitantes que vão estar lá na feira. E só mais uma coisa que eu queria te comentar, que a gente ficou também bastante feliz aqui, de ver a confirmação da ex-primeira-ministra da Noruega, a GROW, porque a GROW é muito pioneira nesse conceito de desenvolvimento sustentável no mundo. E a Climatempo, até pouco tempo atrás, era uma empresa brasileira, familiar, mas uma empresa norueguesa que se chama Stormgill comprou Climatempo. Então, assim, a gente tem já uma familiaridade com a GROW nesse sentido de a gente buscar esse desenvolvimento sustentável, de tornar o futuro seguro e próspero, conectando a ciência e a tecnologia. Então, a gente poder abordar esse assunto dentro do festival, esclarecer, desmistificar um pouco essa questão de como é importante ter informação climática hoje para a gestão e o planejamento dentro do campo e também na prevenção de riscos nos grandes centros urbanos, é muito importante nos dias atuais, você não concorda? 100%. Esse é um assunto super estratégico e todo mundo tem que acompanhar. A gente está muito contente com essa parceria com o Climatempo e, sem dúvida, o Caio e todo o time vão trazer assuntos super importantes e que todo mundo precisa saber. Então, fica aí o nosso convite para vocês participarem. Se eu não me engano, o painel de vocês é logo cedo, então, quem é da Roça acorda cedo, então, sugiro aqui que vocês acordem cedo também para participar lá dos painéis. E esse assunto de clima, Angela, ele é tão importante que, desde 2012, ele aparece em todas as edições. E o clima, uso eficiente de resíduos, segurança alimentar como um todo, tudo isso é conectado. E o clima é base para essa análise como um todo. fiquem aí alertas e se organizem nesses tempos da programação para poder participar. Sem dúvida, não pode perder mesmo. Luiz, para a gente já caminhar para esse final aqui de podcast, eu queria te fazer uma pergunta. Como todo grande festival, todo mundo também chega em um ambiente como esse, onde se tem muitas atrações, conteúdo, mas o pessoal vai também atrás de se conectar com algumas experiências diferentes nos seus setores, mais diversos setores ali que vai ter dentro do Allianz. Tem alguma coisa assim de especial que vocês estão guardando na caixinha para os visitantes que vão chegar ao Allianz? Olha, vão ter várias novidades que eu não posso contar aqui, vão ter surpresas ali dentro. Mas só para quem está nos assistindo entender como é que é a dinâmica. A gente é um festival que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, então, tanto as palestras quanto os shows do Pocket Shows, as aulas de gastronomia e o acesso à feira vão acontecer tudo ao mesmo tempo, das oito horas da manhã até às seis da tarde. A partir das seis e meia, começam, aí tudo isso fecha e começam os shows sertanejos, esses que eu comentei logo no começo do nosso podcast. E com certeza vão ter algumas coisas ali que eu não posso falar que são novidades, mas antecipando, a gente formalizou uma parceria incrível com os independentes da Festa do Peão de Barretos essa semana e eles vão estar trazendo também toda essa cultura da Festa do Peão lá para dentro do Allianz Parque, assim também como a parceria incrível que a gente fechou com o Hospital de Amor, que é um trabalho lindo que eles fazem lá em Barretos e a gente vai estar trazendo algumas novidades ali para vocês também. Dizem também que o nosso evento é 100% neutro, a gente está compensando todas as emissões de carbono produzidas aí, gerados, e quem está, e aí são algumas empresas que estão relacionadas a essa compensação, mas em particular a Tereoso é quem está fazendo a compensação de toda a energia elétrica, toda a pegada de carbono de produção de energia elétrica ali dentro do evento, enfim, são várias coisas legais e só mostram o nosso compromisso e responsabilidade com o que a gente está fazendo, sem dúvida esse evento vai ser um grande divisor de águas aí para o nosso agro e fazer um evento de agro na cidade, a gente poderia estar fazendo em qualquer outro lugar, em Ribeirão Preto, nas grandes capitais do agro, mas a gente resolveu fazer aqui em São Paulo exatamente para que a gente conecte o agro com a cidade, então essa é a grande mensagem, essa é a grande motivo para a gente estar fazendo esse evento. Luiz, e qual a sua previsão em relação a quantos expositores vão ter ao todo dentro do Alias lá nos dois dias? Então, como eu falei, são 70 produtores artesanais, são mais de 60 expositores que vão estar ali expondo seus produtos, serviços, as agtex... A sua previsão de negócios, de geração de negócios ali, você palpita em que número, por exemplo? Olha, difícil falar, mas com certeza vai ter muita oportunidade porque o agro inteiro está indo para o vento. Sim. Todos os setores, desde café, cana-de-açúcar, milho, soja, algodão, trigo, hortaliças, enfim, está todo mundo indo. Pecuária. Pecuária, pecuária bovina, aves, suínos, então podem ter certeza que vocês vão encontrar com muita gente lá. muito bem, vai ser um movimento muito grande em São Paulo nesses dois dias, 27 e 28 de junho, no Allianz Parque. Para você que ainda não adquiriu seu ingresso, corra lá no site do GAF, que é o www.gafe.com, certo? GAF com quatro Fs, não é, Angela? G-A-F-F-F-F. Exatamente. Nas redes sociais também você encontra, não só nas redes sociais do GAF, mas nas redes sociais aqui da Climatempo e de todas as mulheres que eu já fiquei sabendo que estão envolvidas nesse evento magnífico que vai acontecer aqui em São Paulo. Eu acho que eu tenho certeza que a gente vai conseguir levar um pouco dessa cultura, desse modo de vida, esse modo de produzir o alimento que chega à mesa para quem está aqui na grande metrópole conhecer um pouco desse produtor rural, do trabalho que esse produtor rural faz, desse protagonista da produção de alimento para o mundo todo. Luiz, parabéns para você, para toda a equipe, para todos os apoiadores que estão com você nessa empreitada de trazer um pouco dessa cultura agro para dentro da capital paulista. Estaremos lá, espero te ver lá, vai ser dois dias bastante intensos, mas eu tenho certeza que vai ser um evento muito de construção e de conhecimento e já é um sucesso. Obrigado, Ângela. Olha, fica aqui minha mensagem de que faltam poucos ingressos, viu? Quem tiver interesse em participar, então corre aí porque o evento com certeza vai encher e eu convido vocês a fazerem parte desse movimento que é uma construção não só da Datagro, mas da população como um todo. Então, fica aqui nossa mensagem de agradecimento para quem está se envolvendo e o convite pessoal para vocês aí participarem e construírem essas mensagens juntos conosco. É isso aí, vamos conhecer um pouco desse mundo do agronegócio e estreitar esse relacionamento entre o urbano e o produtor rural brasileiro que também vai ser um grande protagonista dentro desse evento junto com tantos especialistas nacionais e internacionais que vão estar circulando por lá. Luiz, olha, te vejo no dia 27 e no dia 28 eu sei que está chegando perto quanto mais perto vai chegando a gente vai ficando ansioso para estar lá presente e ver o negócio acontecendo mas eu tenho certeza que já está tudo aqui na ponta do lápis está tudo certinho para esse evento maravilhoso. Muito obrigada e nos vemos então no Festival Global Agro Business dia 27 e 28 de junho no Allianz Parque. Obrigado, Angela obrigado pela atenção e pela parceria de sempre. Contem conosco. Até! Tchau, tchau.